Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nós estamos bem, eu sou o Cláudio. E eu sou a Amanda. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre o confinamento aqui em Portugal. Então vem com a gente. Vamos lá! Então pouca gente sabe, né, Claudinho, que a gente tá em lockdown aqui em Portugal, em confinamento em Portugal. Muita gente acha que assim, ah, é brincadeira, ah, não, é só uma coisinha ou outra. Não, realmente é praticamente tudo, né, Claudinho? É, no dia 15 de janeiro o governo aqui de Portugal instituiu novamente o lockdown, né, o fecha tudo. Daí no dia 18 eles apertaram ainda mais e no dia 29 mais ainda. É o famoso arrocha, arrocha. É, pra quem achava que 2020 tinha sido ruim... Eu quero pegar quem passou de novo a virada do ano de cueca preta. É, assim, parece que 2021 tá pior do que 2020, né? Porque assim, a gente tinha esperança que com a mudança do ano as coisas fossem ficar mais tranquilas. Eu, por exemplo, tinha certeza que eu ia estar rico. Não deu? Vamos lá, segue a vida. Bom, no dia 15 de janeiro, então, com esse novo aumento, né, de casos aí também a partir do dia 15, teve um dia aqui em Portugal que foram mais de 16 mil casos, mais de 300 mortes num dia e mais de 16 mil casos. E aí o governo, então, endureceu ainda mais essas regras. E, pra vocês terem uma ideia, as regras agora estão tão apertadas, que do dia 29 de janeiro ao dia 14 de fevereiro, ou seja, duas semanas, todos os voos de e para o Brasil estão proibidos. Suspensos, totalmente. Totalmente. Só, claro, com exceção aos voos humanitários e de repatriamento. Porém, vale dizer que são duas semanas, porque a cada duas semanas o governo tem que rever as leis, né, ver se tá dando resultado ou se não tá. É, outra coisa que é importante dizer, quem pensa assim, ah, eu vou entrar em contato com um consulado do Brasil e vou tentar voltar, né, do Brasil. É, melhor não. Assim, mesmo quem mora em Portugal e tá numa situação difícil, tá passando necessidade, precisa voltar ao Brasil, né, precisa retornar ao seu país, que não tá conseguindo, porque, assim, não funciona. Não consegue, né, Boisés? É, a gente já tem vários exemplos de pessoas que tentaram voltar no ano passado, foi uma confusão. É verdade. Nesse momento, entra o... Não consegue, né, Boisés? Não consegue, né? Por quê? Porque, assim, a real é... Se vira, né? E aí, isso é muito triste, porque tem muita gente que, realmente, tem familiar, tem negócio, tem irmão, primo, parente, filho, né? Queria trazer a sogra, ainda bem que o governo fechou, é nessa hora que eu digo que vale a pena. Não, brincadeira. Mas, assim, tá tendo esse problema, né? Não pode nem... E mais, aqui em Portugal, a gente não pode nem circular entre as cidades nos fins de semana. E as fronteiras terrestres com a Espanha também estão fechadas. Aliás, parece que a França também fechou todas as suas fronteiras. É, assim, não, e assim, aí, pra quem não entendeu ainda muito bem, né, a gente, por exemplo... Amanda, posso cortar o cabelo? Não. Posso sentar ali na praça, tomar um chimarrão? Não. Posso ficar na esquina conversando com o meu vizinho? Não. Não. A gente não pode sair de casa sem um motivo essencial, gente. Não pode ir na padaria tomar um café, não pode ir num restaurante, tá tudo fechado. Os restaurantes só estão funcionando para takeaway, né, ou entrega. É verdade. Então, assim, você pode só buscar comida num restaurante até as 8 horas da noite, depois disso você está proibido. E só pedir em casa a comida, né? Então, os restaurantes também sofrem bastante, tem muitas coisas fechando aqui em Portugal. Ah, sim, tem estimativas que falam que de cada 5 restaurantes aqui em Portugal, 3 não vão reabrir depois desse novo lockdown, né? E, aliás, se tem uma coisa, se dá pra tirar alguma coisa boa disso é que eu descobri o que significa postigo. É. Porque aqui saiu na lei, assim, não pode vender bebida, não sei o que, nem é o postigo. Eu pensei, meu Deus, o que que é postigo? Então, vamos para a aula de português. Postigo é a portinha da porta. Então, sabe quando você vai no boteco, que é aqueles botecos em bairrão, pedreira, que daí você fala, olha lá, skin, aí o cara enfia pela mãozinha, sai só numa janelinha, assim, aquilo é o postigo. É. Aqui usa muito em farmácia, por exemplo. E tem alguns restaurantes também, você fala, ah, eu quero x-salada. Aí o cara enfia o x-salada pra embriar. É, vai lá só, vai só lá pegar, né, comida. Exato, então isso é o postigo. Ó, uma salva de palmas. É, eu tive que aprender porque me travou o Nintendo. Eu estava lendo a lei e falou, postigo, travei. E até os shopping centers, né, estão totalmente fechados. Só pode abrir os serviços essenciais, como supermercado, farmácia, correio. E os restaurantes, né, da praça de alimentação, só podem fazer entrega. Não pode mais nem ir lá retirar a comida. Exato. Porém, agora que a gente falou tudo de ruim, que tem na pandemia em Portugal, o que que a gente vai falar? Agora a gente vai dar dica do que fazer na pandemia. No confinamento. É verdade. No confinamento em Portugal, o que fazer? Vamos lá? Então, as nossas dicas do que fazer no confinamento em Portugal. Primeira coisa é brincar com os filhos, né? Quem tem filhos, querendo ou não, precisa dar atenção. Então, a gente brinca de casinha, brinca de massinha, de fazer cabana, de fazer bolo, né? Cozinhar é uma ótima terapia pra esparecer, deixar a cabeça leve. Coloca uma música animada, agitada, uma Ivete Sangalo, uma coisa feliz, alguma coisa que você goste. É, envolver os seus filhos nas atividades. Por exemplo, a Ana, nossa filha, tá lavando louça. É verdade, aprendeu a lavar louça e ela se interessou. Falou, mamãe, posso lavar louça? Eu falei, tá bom, posso. Aí, esses dias eu falei, duvido que você queira limpar o banheiro. Ah, a gente vai, né? Devagarinho. É, mas é legal, assim, a nossa filha tem três anos, a gente já estimula ela a ajudar a colocar a mesa, né? Colocar os pratos, os talheres na mesa. A dar comida pros cachorrinhos, né? Pra nossas cachorrinhas. Então, a gente ainda tem a vantagem de poder descer do nosso apartamento e passear com os cachorros, né? Que aqui é passear os cães. Isso é permitido, né? É o famoso passeio higiene. É, que elas precisam fazer xixi e cocô, né? Então, assim... Eu também aproveito e já faço também. Eu tô fazendo cocô na rua, gente. Claro que teve casos de pessoas aqui em Portugal que estavam alugando os cachorros pra passear. Não, mas pra mim os dois casos emblemáticos foram. Primeiro, as pessoas estavam passeando só com a coleira, não tinha o cachorro. Daí a polícia passava e o cachorro fugiu. E o outro lá... Um javali. É, em Montalegre, lá pra cima, eles estavam lá. Onde a gente fez o vídeo da neve. Neve em Portugal, depois você vê no confinamento aqui em Portugal as pessoas estavam passeando com um javali. Isso é a vontade de sair de casa. Mas daí merece. Das dicas para o que fazer de bom no confinamento em Portugal, se é que tem alguma coisa de boa, a gente já falou de distrair o nosso dia com os nossos filhos. Porém, outra dica interessante. Assistir Netflix, assistir séries, assistir filmes. O Gambito. O Gambito da Rainha é muito bom. Muito bom. Esses dias eu assisti o Night Stalker, que é o de um assassino, é muito bom também. Não, The Crown. Se quiser aprender a matar as pessoas, é muito legal. Mother Family. É. Coisas alegres, comédias românticas. É, outra coisa legal de fazer é cozinhar, né? Sim, é. Eu gosto de fazer bolo e isso me anima bastante, apesar de não estar muito preocupada com a dieta no momento, né? Então, assim... Dieta? Que dieta, né? Que dieta. Confinamento na época de fazer dieta. Sabe a dieta, Amanda? Comi. É. Confinamento não dá pra gente fazer dieta. Não vem com desculpa também. Ou seja, né? Eu já tava gordo antes do confinamento, porque a galera também se aproveita. Ai, porque no confinamento eu gordo. Mas assim, a gente é muito mais ativo no dia a dia, sem confinamento, né? A gente caminha, vai até o mercado a pé, vai na padaria, caminha, né? Então, faz exercícios na rua, sai de casa. E aí, depois disso, né? Se você não quiser engordar, você pode ouvir podcasts. Como, por exemplo, o nosso, Partiu Morar Fora. A gente faz um episódio por semana, já tem 47 episódios. E se você quiser, você pode ouvir. É verdade. Podcasts ajuda bastante, né? Você pode também ouvir podcasts em inglês, em outros idiomas, pra treinar. Isso é muito legal. Ver filmes em inglês, com a legenda em inglês, também ajuda bastante. Filmes que você já viu, né? Pra marcar bem o idioma. Ou assistir filmes em espanhol. Agora, tem muitos filmes no Netflix, né? Em alemão, espanhol, argentinos, que são muito divertidos. Eu adoro filmes argentinos. Filme francês também. Tem uma série francesa muito boa. Amor Ocasional. Muito boa. Deve ser sensacional. Não, é sério. É muito boa. E tem um episódio sobre o confinamento. Puta, e é bravo. O confinamento na França. E é assim, é de mijar de rir. Sério. Sério. Outra coisa é jogar videogame. Sim. Se você, assim como eu, gosta de jogar um videogamezinho, é uma boa hora. Aliás, até porque, porque eu gosto de jogar videogame, porque a minha esposa, ela não fica me interrompendo. Então, meu, é sensacional. Eu pego o controle, eu boto o fone de ouvido, faz o TQ, pega o TQ, tu levou o TQ, fone de aonde, buscou o TQ, faz o TQ, pega o TQ, a cara dela constrangida, que ela sabe. Outra dica do que fazer no confinamento em Portugal é assistir aulas online, né? De pilates, yoga, jump, atividades, zumba. Tem várias atividades que você pode fazer no... É legal. É, pra se manter ativo, dá pra suar bastante. Coloca na sala, arrasta os móveis, liga uma música animada e faz um exercício. Nem que seja 30, 40 minutos, já ajuda, né? E assim, enquanto você tá fazendo exercício, a sua mente tá tranquila, tá leve, né? Você tá liberando endorfina, então é muito bom pro corpo, né? Você se sente muito mais leve, muito mais tranquilo. É verdade. E outra coisa legal é arrumar as gavetas, né? Sim, arrumar os armários, aproveitar pra fazer aquela faxina, né? Eu tô pra pegar a cozinha e dar um jeito ali que o negócio tá feio. A nossa segunda gaveta é de chorar. A gente, todo sábado, a gente tá fazendo uma faxinona, assim, né? Quase o dia inteiro de faxina. Mas ainda tem muita coisa pra tirar, né? Ah, tem. A gente parece que mora numa casa de 16 quartos, na verdade, de tanta coisa que tem. É verdade. É, e aproveite pra limpar os armários, fazer doações, né? Pega o que você não usa mais, roupas, brinquedos, sapatos. Ah, tipo, ah, tô com dinheiro aqui, não sei o que eu faço. Manda pra mim. Tipo, ah, beleza, manda uma caixinha de sapato cheia de euro. É verdade. É, tranquilo. E outra coisa legal também, de fazer no confinamento, é tentar organizar as ideias, apesar de a gente estar passando por um momento psicológico muito difícil, e trabalhar. Então, às vezes, assim, ó, por exemplo. Ah, pô, tava com uma ideia de escrever um livro, ou eu gosto de escrever poesia, ou eu gosto de escrever conto, ou sei lá, um texto que eu quero falar sobre a pandemia. É tu tirar um tempinho, assim, pra fazer isso, sabe? Porque, às vezes, é aquela história, você, a mente vazia, muito tempo sem fazer nada, você começa a pensar bobagem. Então, o legal é montar um quebra-cabeça difícil, sei lá, escrever texto. Fazer desenhos, né? Pinturas. Desenvolver algumas habilidades que você, no dia a dia, por conta dessa correria, não consegue, né? Então, já que tem que ficar em casa, pelo menos pra não pirar, fazer pintura, Aquarela. Que nem falou, arquivanato, bordar, sei lá, qualquer coisa assim, pra não pirar, né? Costurar, se você tem uma máquina de costura, ou... É, é engraçado, né? Porque a gente que mora em prédios, né? Tem vários prédios, um do ladinho do outro, a gente acaba vendo muitos vizinhos, vizinhos veem a gente. Ai, eu tenho que falar das minhas vizinhas, pode não? Aquela do outro lado ali, que lava a roupa, dá inveja, gente. Ela lava uma roupa, que olha, de manhã eu acordo, eu olho, tá um varal, tipo, todo vermelho. Daí eu vou fazer xixi, escova o dente, quando eu volto, já tá tudo verde, assim. Tipo, ela vai mudando, ela lava muita roupa, parabéns, viu, vizinha? Olha, sensacional. Achei que teve uma vizinha gostosa. Ah, não, não, era aí melhor não, pra não constranger o canal, né? Mas nessa vizinha que lava a roupa, olha, sensacional, tô quase mandando minhas roupas lá. É, além de todas as atividades que a gente sugeriu pra vocês fazerem, claro que tem o home office, né? Tem o trabalho de verdade, né? Que todo mundo tá tendo que fazer em casa, né? As empresas aqui em Portugal não estão podendo abrir, né? Só pode abrir quem é um trabalho essencial e as pessoas só podem circular na rua com o papel comprovando que você precisa realmente trabalhar. Exatamente. Se você perguntar, ah, mas eles estão pegando? Assim, não é, digamos, meu Deus, você sai de casa, você vai ser preso, ó, Germado. Mas se pegar, você pode ser multado, a multa pode chegar até os mil, eu. É verdade. Então, tem que tentar conciliar tudo isso, né, gente? A gente deu as dicas do que fazer no confinamento em Portugal, falou um pouquinho de como tá a situação. É rezar pra que 2021 não supere 2020. É, que acabe logo, né, tudo isso. Porque o primeiro mês, ó, tá de parabéns, né? Quantos dias tem de janeiro? É, e assim, quem não tá em confinamento nos outros países, aproveite com responsabilidade, né? Também não vá assim, ah, uhul, festa, tudo. Não, mas é, quem tá com liberdade no seu país, né, onde você mora, aproveite com responsabilidade também, pra que não acontecesse de novo, né? E não fechar tudo como tá acontecendo aqui, né? Porque vou te falar, hein, confinamento em Portugal, olha, não tá fácil. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece lá de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar, se gostar, até comentar. Se quiser xingar a gente, xinga lá, se quiser elogiar, elogia. Sempre tem uns xarapiais, porque tem que ganhar, né? Comenta lá, curte, compartilha e é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.